E estacionar obstruindo as calçadas já virou uma mania dos motoristas aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Mas agora esse tipo de estacionamento irregular está na mira do município. Caminhar pelas calçadas em Cachoeiro está cada vez mais difícil. Onde deveria ser passeio livre para pedestres, os carros tomam conta. Atrapalha bastante, o pedestre tem que atravessar pela rua. A calçada é exclusiva do pedestre, mas ele é obrigado a passar pela rua correndo risco de sofrer acidente. Eu acho que deveria, a prefeitura deveria criar opções para poder isso não acontecer. Porque isso atrapalha tanto os pedestres quanto os motoristas também. Alguns estacionam fora da rua ainda e isso atrapalha também. Nossa equipe circulou pelas principais vias de Cachoeiro e o que se vê? Veículos na calçada. Olha essa senhora com as sacolas de compras, ela precisa se espremer para passar. Aqui os pedestres precisam sair da calçada e passar na rua, uma situação difícil e compromete também a segurança de quem tem que transitar pelo local. Agora os veículos estacionados assim estão na mira do município que quer acabar com os estacionamentos irregulares na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Que além de colocar em risco a segurança dos pedestres, é considerado uma infração grave. Vale 5 pontos na carteira, multa de R$ 195,23, além de ter o seu veículo guinchado. Nós estivemos na Avenida Nossa Senhora da Consolação e durante um mês nós fizemos essa campanha. Chegamos ali, se tivesse algum carro, a gente pediu um motorista para poder tirar, a gente estava explicando a situação a ele. Agora se o motorista não estivesse, nós estávamos deixando um conflitozinho, orientando que a calçada é para a segurança dos pedestres e que eles estavam cometendo uma infração de trânsito. Nós fizemos durante um mês. Agora nessa semana nós estamos retornando aos locais que nós fizemos a campanha para ver o resultado do nosso trabalho. Eles realmente tomaram conta das calçadas em Cachoeiro. Nos comércios a situação se repete e onde deveria ser o passeio para pedestres vira estacionamento, mas privativo. Um exemplo são as revendedoras que além de obstruir a passagem, transformam o espaço em local de mostruário para os carros que estão à venda. Em cima da calçada, no passeio, é proibido estacionar. Inclusive essa proibição pelo Código Transbrasileiro é uma infração grave, cinco pontos o motorista perde e ainda dá remoção do veículo. Olha nesse ponto na Avenida Aristides Campos. Os carros estacionados na calçada formam fila e passar por aqui só se espremendo entre veículos e muro. Dona Marta passa aqui todo dia. É difícil. Para a gente passar, tem que ir para a rua. Qual é o risco de ser atropelada ainda, né? Realmente. Qual é o risco de ser atropelada? Olha esse outro trecho na Avenida Aristides Campos. Caminhar aqui só se for mesmo na rua. É tanto carro que fica difícil transitar. Os motoristas reclamam da falta de local para estacionamento. Por isso deixam os carros estacionados assim. Segundo o especialista, está faltando é coletividade por parte dos condutores. Um erro não justifica o outro. Eu venho aqui no centro da cidade, eu não encontro uma vaga aqui, logicamente, que cachoeiro inchou, cachoeiro não cresceu. E o número de veículos hoje é bastante grande. Eu chego aqui, não tem vaga. Eu vou estacionar num local proibido, por causa disso eu estou pensando em mim. Eu não estou pensando no outro. É realmente uma situação que precisa ser mudada aqui no sul do estado. Eu não estou pensando no outro.